De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e é treta, treta entre Selena Gomes e Dona Reilly. Veja, Selena Gomes detona TikToker, fã de Dona Reilly, após assumir que estava triste por causa de Justin Bieber. Veja o que aconteceu porque Selena Gomes passeando pelo TikToker, fazendo mais uma vez o que ela faz sempre, ver vídeos de Gelena. E antes de brigar com a cirurgiã plástica, que é uma cirurgiã plástica formada, mas fã de Dona Reilly, Selena tinha deixado um comentário em um outro TikToker há 10 horas atrás, como noticiado pelos fandoms da Dona Reilly. E 10 horas atrás ela deixou uma carinha de riso, aonde o vídeo dizia que Justin trocou Selena pela Dona Reilly em dois meses. E Selena deixou uma carinha de riso, mas acompanhando um vídeo que tem, esse vídeo de TikToker tem um ano, e Selena foi lá, veja como ela estava buscando vídeos de Gelena. E o detalhe é que Selena depois brigou com uma TikToker, que tinha feito um vídeo elogiando Dona Reilly, TikToker, de cirurgiã plástica. Ela fez um vídeo falando da Dona Reilly, dizendo o que ela acha que Dona Reilly fez. A conclusão dela é que Dona Reilly fez poucas coisas no rosto, que na verdade ela mudou mesmo, porque as pessoas usam fotos da adolescência, e a Dona Reilly infanto-juvenil, que é bem diferente dela de hoje, tipo, passou aquele pano para os lábios da Dona Reilly que tem, não é, preenchimento labial. Quando ela foi analisar Selena, ela gravou um vídeo falando da Selena Gomez, pegou uma foto da Selena bem antiga, com uma foto nova, e dizendo que não sabe porque Selena Gomez estava com o lábio maior, não sabe o que Selena tinha feito, mas que Selena tinha passado por muitos problemas na sua vida e que devia ser isso. Olha o desaforo dela com a Selena, a pessoa está com a cara ruim ou diferente porque sofre muito. Olha que sacanagem, né? E aí Selena comentou e disse exatamente assim, honestamente eu odiei isso. Eu estava com listras por causa do inchaço, porque eu tenho Botox e é isso, me deixe em paz. Olha o comentário da Selena. E a garota foi lá, respondeu, não é, dizendo, pedindo desculpa, que não queria ofender a Selena, que não ia fazer mais vídeos assim e tal. E a Selena, ela gravou um vídeo falando a respeito, a moça, né, falando a respeito do comentário de Selena. E Selena voltou lá e comentou dizendo, eu te amo, não é sobre você, é claro que não é sobre ela, é sobre Dona Ray, é sobre a comparação que ela fez. E ela disse assim, eu apenas fico triste algumas vezes, confirmando, há 10 horas atrás, Selena vendo um vídeo de Gelena, de um ano atrás, e deixando lá o comentário, né, como se estivesse rindo ali, que Justin trocou ela dois meses depois, aquele rindo por fora, mas chorando por dentro. Isso só mostra a treta viva, mostra que tudo que eu falo aqui neste canal é verdade, há mais de 10 anos, não é como uns aí que ficam me copiando, e mitões, copiam as minhas teorias, tentam pagar de metaforando, tentando me desmentir, só dando mais audiência pra mim, não é? E aqui é a originalidade, sempre a verdade, e sempre trazendo pra vocês informações de fontes que confirmam essa ligação, fontes exclusivas de Los Angeles, que a Selena ainda sofre, sofre muito com Justin e Dona Ray. E como eu reforcei, e tenho dito várias vezes que, Selena disse abertamente na entrevista da Time, que ainda sofre pelo Justin, pra vocês verem como o Benny não é suficiente pra tirar Justin da cabeça de Selena, e eu estou com Selena, concordo com ela, porque é muito difícil esquecer uma pessoa que você foi apaixonada, que você gostou, ainda mais um grande amor, a gente realmente não esquece, principalmente quando o término foi desrespeitoso e foi ruim. Eu quero recomendar que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal, nós vamos continuar acompanhando diariamente, nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. e se inscreva no canal.